Também no ABC, mas agora na cidade de Santo André, o Banco de Alimentos da cidade completou dois anos de reabertura, contabilizando 940 toneladas de itens arrecadados. Confira agora na reportagem de Vinícius Pazzini. O Banco de Alimentos de Santo André completou na última sexta-feira dois anos de reabertura. E a instituição que faz a parte do Núcleo de Inovação permite que a população de alta vulnerabilidade acesse alimentos de qualidade, assegurando uma nutrição saudável a todos os beneficiários. No primeiro ano de reabertura, as arrecadações do Banco de Alimentos chegaram a 300 toneladas. E em 2018, foram 500 toneladas de itens arrecadados. Neste ano, o mês de abril, a arrecadação alcançou 140 toneladas. Além dos alimentos, também são arrecadados faldas, produtos de higiene, material de limpeza e ração para cães e gatos. O Banco de Alimentos atua em parceria com 71 entidades assistenciais, que fazem a distribuição do material. Todas são monitoradas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Os munícipes podem doar na sede do banco, que fica localizada na Avenida dos Estados nº 2195, em Santa Terezinha, e também em todas as lojas solidárias, localizada nos shoppings Grand Plaza, ABC, Átrio e Shopinho Santo André. Para garantir a destinação correta dos produtos recebidos pelo Banco de Alimentos, são realizadas visitas periódicas às entidades assistenciais. Os profissionais avaliam as instituições e seus beneficiários, além de também realizarem novos recadastramentos.